O que tiver que vencerá, só meu coração se atingirá Mesmo no reciclante tem valor, e o mundo quer comigo que eu restou Durante a dor, só vai encontrará, e o que tiver que vencerá O que tiver que vencerá, só meu coração tem a paixão Só meu coração, meu coração, meu coração, meu coração A casa lotada Você tá tocando Amém O que é isso? 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 O que é isso?